ilustríssimo aqui, o nosso querido Fábio do Vida Gringa, canal Vida Gringa que vocês devem conhecer aí muitos inscritos meus são também inscritos do Fabião aí sabe que ele conhece muito de geopolítica e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a intervenção de Bolsonaro lá em Israel com os brasileiros que estavam até então ali como reféns não poderiam sair da faixa de Gaza e Bolsonaro interviu e o PT está arrancando os cabelos de ódio, Fabião, diz aí é sempre bom estar aqui com vocês galera, bom dia, boa tarde, boa noite dependendo de onde o pessoal está falando cara, foi uma jogada de mestre porque o que está acontecendo, Mário existe até o as pessoas estão debatendo, mas o Bolso quem é que realmente trouxe as pessoas só do fato das pessoas estarem debatendo? O Bolsonaro já ganhou cara, porque o Bolsonaro supostamente não é mais presidente o Bolsonaro está inelegível o Bolsonaro vai conversar com com o pessoal de Israel e o pessoal vem pro Brasil, quer dizer é coincidência? ou realmente foi o Bolsonaro que fez? mas aí se a gente não vamos nem entrar aqui no mérito cara, o fato é que você vê a Globo, CNN, todos os jornais revoltados dizendo até mesmo dizendo ó, mas mesmo se não foi o Bolsonaro está ganhando crédito você está ganhando cara é porque realmente é sensacional é sensacional cara é lindo é lindo ver a esquerda desesperada com um cara que eles enchem os lábios pra dizer né Bolsonaro inelegível vem aqui no chat Bolsonaro inelegível que não sei o que vai pra cadeia vai pra papuda como é que o cara vai pra papuda vai pra cadeia se não conseguem nem achar um crime dele mas nem colocando nem plantando provas eles conseguem prender o Bolsonaro está difícil de achar aí uma uma condenação mais do que inelegibilidade né pro Bolsonaro está difícil e ele cresce cada vez mais em popularidade né cara é o desespero né o desespero porque o cara que eu vejo que isso aí foi uma jogada do Lula né pra usar como uma uma eleição né um filme de eleição é tipo aquele aquela festa surpresa né que ele vai trazer todo mundo aí ele chega lá e filma o grande herói entendeu aquilo agregando para o Nobel da paz o Lula Mandela entendeu então de repente o Bolsonaro vai e intercepta né tirou toda a glória do Lula e você vê que parecia uma coisa assim premeditada uma armação o Lula junto com a grande mídia o Lula lutador o homem que trouxe as pessoas então eles estavam tudo preparado preparando o Lula para levantar o Lula aí o Bolsonaro vai e mete o gol cara e vai para a vitória eu falei para as pessoas num dos vídeos meus que é tipo aquela bola que o cara cruza né para o centroavante aí o cara vai e mete o gol antes do centroavante tocar a bola quer dizer o Bolsonaro literalmente roubou a cena do filme cara e salvou o dia aí por isso que todo mundo preparado para uma festa né para celebrar o Lula e derreteu derreteu o Lula vai se apresentar lá e tal mas a questionamento agora de todo mundo é quem é que realmente salvou os brasileiros é o Lula que tem não tem nem coragem de dizer que o Ramaz é um grupo terrorista atacou Israel atacou o Ocidente atacou os Estados Unidos ou Bolsonaro que está sempre a favor de Israel quem é que tem porque você vê o Mário que o Lula ele falou que se alguém conhecesse um presidente que fosse muito amigo do pessoal do Ramaz que conversasse com ele então você vê o Lula ele não tem uma intimidade com o primeiro ministro de Israel porque ele quer o primeiro ele quer a liderança do terrorista para falar com ele já o Bolsonaro tem então como o Bolsonaro tem essa intimidade muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro fez meteu o gol foi para a vitória e agora ele vai tentar dizer que isso é fake news mas a grande mídia já falou importa agora quem é que fez ou não fez o que importa é percepção e a percepção é que o Bolsonaro recebeu a glória então acabou acabou a festa a festa acabou cara antes de começar então é isso que aconteceu hoje e porra sensacional Bolsonaro não precisa nem ser presidente ele está fazendo um papel de presidente sem estar sentado na cadeira ele está fazendo esse papel Bolsonaro está inelegível três vezes o TSE deu inelegibilidade para ele tentando tirar ele da jogada tentando fazer com que ele desista Fábio é sempre que eu digo aqui eles querem ganhar do Bolsonaro pela insistência eles insistem insistem para ver se Bolsonaro joga a toalha e fala assim eu não quero mais saber de vida política eu não quero mais saber de perseguição eu abandono o Brasil vou embora para os Estados Unidos para onde que for para sair da jogada mas eles não conseguem muito pelo contrário o cara não está sentado na cadeira de presidente ele está fazendo o papel de presidente da república isso deixa eles doidos aí você falou de prêmio Nobel da paz olha só o trend topics aí do Twitter ó Bolsonaro Nobel da paz Bolsonaro Nobel da paz está no trend topics cara então olha só o desespero deles aqui ó Mário Frias bom dia Bolsonaro Nobel da paz e coloca a foto dele com cara aí você vê a foto dele com o Netanyahu e o Lula no dia de ontem acabou de falar né que nunca mais ia falar do Bolsonaro que nunca mais ia falar aí chega hoje todo mundo falando do Bolsonaro aposto pra você que a próxima fala do Lula vai ser 30 minutos 29 falando de Bolsonaro 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 o cara não tem paz aí o Bolsonaro agora tirando o Nobel da paz que o Lula tanto almeja cara pois é Fabião é complicado né é complicado pra eles pra nós está sendo muito favorável vou jogar aqui algumas matérias sobre isso pra gente destrinchando aí e zoando muito com o PT o negócio aqui é zoar hoje com o PT tá vocês que estão chegando na live muito obrigado aí pelo carinho eu tô vendo a mensagem de vocês só não vou jogar na tela aqui porque senão a live vai ficar muito extensa tá bom mas vocês podem continuar comentando aí como vocês estão muito obrigado aí a Maria Cecília muito obrigado aí ao João ao Antônio obrigado aí ao Direita News que está aqui também conosco muito obrigado a todos vocês que estão chegando e compartilha com outros grupos porque essa live aqui vai ser muito legal vamos então jogar aqui outra matéria aqui que é justamente sobre isso Fábio que nós estamos comentando olha só após intermediação de Bolsonaro brasileiros são liberados de Gaza isso aqui né foi uma matéria aí que a gente já sabe eu só estou trazendo para trazer mesmo a a elucidação dos fatos do que está acontecendo né e é importante que a gente saiba disso aqui para ligar os pontos aqui então está aí a foto da família lá que estava inclusive tem alguns palestinos ali juntos que foram concedidos também essa liberdade para eles e é muito legal ver que o nosso melhor presidente que o Brasil já teve está intermediando isso nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro revelou ter intermediado a liberação de brasileiros que estão na faixa de Gaza logo após a revelação o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o ministro das relações exteriores de Israel ele correm formaram um acordo para a liberação de 34 brasileiros e seus familiares retidos na em Gaza na faixa de Gaza conforme informado pelo Itamaraty a previsão é que a liberação ocorra nesta sexta-feira dia 10 permitindo que os brasileiros cruzem a fronteira do Egito meu querido amigo Fábio eles estão desesperados e eu vou jogar as outras matérias e a gente já comenta a seguir quer ver como eles estão desesperados meu amigo olha isso aí deputado federal Lindbergh Farias propõe expulsão do embaixador de Israel após reunião com Bolsonaro eles estão arrancando os cabelos rasgando as roupas de raiva e estão querendo enforcar o Bolsonaro deputado federal Lindbergh Farias insistiu que o ministro das relações exteriores o Itamaraty considerasse a possibilidade de expulsão do embaixador de Israel no Brasil Daniel Zonshine durante uma reunião realizada na Câmara dos Deputados que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e membros da oposição e aí meu querido Fábio o que você tem a dizer sobre isso eu tenho falado para as pessoas que tem que piorar para melhorar e o Brasil é um país gigante comparado com Israel já é um país pequenininho economicamente um país muito inferior ao Brasil provavelmente São Paulo tem uma economia mais forte que Israel mas quando nós estamos falando da geopolítica a importância de Israel é gigantesca naquela região e Israel não está sozinho Israel tem o apoio dos Estados Unidos tem o apoio de todos os aliados a europeia toda aquela união europeia todo esse lado está queira você ou não apoiando Israel e quando o Brasil começa agora com essa jogada de mestre do Bolsonaro o Brasil começa a querer quebrar relações com Israel cara o Lula ele quebra aquela narrativa de que o Lula é o país amor o Lula o Nobel da paz o Lula vai unir o mundo todo com o Brasil agora o mundo vai ver o Brasil como era antes sim o mundo agora vai ver o Brasil um paizinho ridículo como era antes e o que vai acontecer cara é só você dividir veja os países que estão atacando Israel veja os países que são contra Israel e os países que são pró-Israel e o Brasil do Lula vai ficar do lado desses países que vai ser o que Rússia Irã quer dizer só países lixo e o Brasil vai entrar nisso então para a geopolítica e para a visão da mesma grande mídia brasileira o Lula vai dever ter cara porque a grande mídia brasileira que recebe muita grana de fora não vai querer o Lula né simplesmente indo contra todos os aliados porque vai pegar mal para ele então quando a gente olha Brasil e Israel o Brasil é grande mas quando a gente olha Israel e todos os aliados o Brasil fica pequeno e o Lula entrando nessa cara é um problemão então o Lula agora está com abacaxi do caramba porque o Lula está nervosinho o Lula está tristinho o ego dele foi esmagado pelo Bolsonaro agora o Lula ele precisa tomar uma decisão qual a decisão ele vai para o tudo ou nada contra Israel e vai assumir a posicionamento de apoiar o Hamas ou porque pensa comigo Mário mesmo que é como a gente está falando aqui as pessoas podem debater falar mas não foi Bolsonaro foi Lula meu amigo já está na cabeça da população brasileira que o questionamento então se tem um questionamento o Bolsonaro já ganhou e a mesma coisa a pessoa pode falar assim não não mas o Lula não apoia os grupos terroristas o Lula ele simplesmente é neutro ué mas se Lula expulsar o embaixador de Israel o que vai provar isso para o mundo o mundo vai ver o Lula apoiando os terroristas cara entendeu não tem outra maneira então e isso é um problema tão sério porque é onde o sistema que tem apoiado o Lula até agora vai romper com o Lula também por isso que o Lula quer porque é um comunista ele quer expulsar Israel ele quer ser contra o Israel só que ele está numa situação difícil cara numa sinuca de bico porque se ele fizer ele pode perder todo esse apoio da grande mídia apoio do mercado financeiro ele pode perder apoio geral e como muitas pessoas querem o impeachment do Lula isso pode dar um empurrãozinho para que isso aconteça então acho que os passos a seguir agora é a gente prestar atenção no que que o Lula vai fazer vai ter coragem de expulsar Israel de quebrar o relacionamento de Israel com o Brasil vamos ver o que o Lula vai fazer cara porque vai ele está numa situação difícil foi foi o que você disse né uma jogada de mestre uma excelente jogada de mestre do Bolsonaro sem precisar muito esforço né cara sem precisar muito esforço é por isso que eu digo Fábio que nós não devemos abandonar o nosso Brasil e muito menos desistir cara de fazer isso aqui todos os dias você sabe por quê porque nós temos uma coisa que algumas pessoas não tem no mundo que se chama fé e a fé no Deus vivo no Deus criador né então nós temos essa fé nós acreditamos que Deus pode fazer aquilo que coopera para o bem daqueles que o amam então meu o povo de Deus escolhido de Deus o povo acolhido de Deus o povo de Israel ele não perde ele não perde e quem ficar contra ele a gente já sabe aí o final dessa história né Fábio então deixa eu mostrar para você aqui essa matéria aqui ó dá uma olhada Lula está irritado com intervenção de Bolsonaro no resgate de brasileiros sim Gaza é justamente sobre isso que nós estávamos falando agora há pouco o presidente Lula está irritado com o embaixador de Israel no Brasil devido a sua intervenção para resgatar brasileiros retidos na região de Gaza segundo interlocutores palacianos essa ajuda destacou a ineficiência do trabalho do Itamaraty o Itamaraty está ali só de enfeite hein Fábio levando o ex-presidente Jair Bolsonaro agindo com o ex-chefe de estado a intervir estrategicamente para priorizar assistência aos brasileiros enquanto isso senhor Lula está irritadinho e querendo aplicar aí sanções a Israel se adequando aos países comunistas que estão contra Israel diz que quer tomar atitudes mais duras contra Israel porque está contra-atacando Fábio quem recebeu o ataque foi Israel ele está contra-atacando ele está se defendendo quem começou foi o Hamas o grupo terrorista que eles não assumem que são grupo terrorista é claro se eu tivesse recebido parabéns deles eu também né se eu fosse no caráter do Lula eu também não iria contra eles né é você vê que o Lula como a gente falou ele se encontra numa sinuca de bico porque todos nós sabemos o que ele quer mas ele sabe se ele o fizer cara ele vai estar dando muitos tiros no pé vai ser tirado no pé de bazuca porque eu estou falando cara o sistema vai romper com o Lula e no momento atual o sistema ainda se preocupa com o Bolsonaro não quer o Bolsonaro não quer que o Bolsonaro volte está lutando contra o Bolsonaro e nessa luta contra o Bolsonaro favorece o Lula se o Lula fizer o que ele quer o Lula já falou que ele tem orgulho de ser chamado comunista e coisas assim se ele fizer o que ele quer o sistema vai quebrar com ele o sistema vai falar cara então você vai ficar sozinho com esse grupo aí porque o sistema precisa de dinheiro o sistema precisa de apoio dos globalistas e ele fizer isso vai quebrar esse sistema e o sistema vai romper com ele aí o negócio vai começar a ficar feio mesmo por isso que a gente vê porque as pessoas por que o Lula não faz é porque o Lula galera politicamente o Lula não é tão inocente assim como muitas pessoas pensam o Lula já é a terceira vez que o cara é presidente então ele não é esse inocente ele sabe e o Lula não tem valor o Lula não tem princípios o Lula pode vender a própria mãe pra ganhar um voto então ele não tem princípios então você não pode olhar pro Lula como alguém de princípios alguém de valor não o Lula é aquela pessoa que não tem caráter é uma pessoa sem princípios algum é uma pessoa que mente sabendo que tá mentindo quer dizer não é um cara que erra ele é premeditado ele faz uma campanha em cima da mentira ele vai pro exterior e dizia né eu mentia porque eu sabia que ninguém ia buscar números pra ver se eu tava falando a verdade então eu criava números na minha cabeça então a mentira dele é premeditada é um plano eu vou mentir pra enganar a galera então o Lula é isso ele não tem caráter então o que acontece nesse momento ele não tá pensando como nunca pensou no bem do brasileiro ele tá pensando no seu próprio bem pensa comigo Mário se isso acontecesse uma traição porque isso é uma traição digamos assim que foi uma traição é óbvio que você mandaria o cara embora é óbvio mas por que ele não faz entendeu por que ele não faz por que ele não manda ele embora você falou uma coisa aí que eu gostei viu o Lula ele não ele não erra ele mente sabendo o que está fazendo e quando ele fala alguma besteira ele faz aquilo premeditadamente exato a diferença Fábio é que o Brasil de anos atrás era outro Brasil tanto na economia quanto no povo brasileiro nós não queríamos saber de política nós não buscavamos saber os números mesmo realmente como ele acreditou que iria ser nos dias de hoje pós-Bolsonaro isso mudou Fábio pós-Bolsonaro alguém falou o número a gente já vai correndo atrás dos dados qual que é a fonte onde está vindo os dados então diferentemente do Brasil do passado que Lula foi presidente por duas vezes por três porque a Dilma era o Lula que comandava também não posso aí ele está achando que é igual o Brasil do passado e ele se enganou ou seja o sistema também escolheu um péssimo um péssimo aliado nisso tudo e isso que você falou é importante o sistema está prestes a romper com o Lula e pode ser que venha esse processo de impeachment mesmo aí não sei se você chegou a ver o doutor Caivano participou aí do fator político BR e ele falou que provavelmente até março possam haver articulações aí no congresso para levantar esse processo de impeachment aí porque o Lula vai começar a não ter mais para onde ir e ele vai começar a andar de bicicleta vai começar a dar pedaladas ali e vai cair pode ser provavelmente isso aconteça ele tem a proteção do sistema até o momento e sem o sistema ele não cai acho que as pessoas acreditam que o próprio sistema que o colocou é o sistema que vai ter que tirá-lo e o ponto é exatamente esse ele vai trair o sistema porque ele quer cara o Lula não é isso o Lula é aquele agente duplo que está querendo agradar os dois lados mas ele já falou que ele tem orgulho de se chamar de comunista então ele é o comunista ele não está desse grupo muitas pessoas acham que o Lula é como o Biden são amigos você vê que não são o Biden ele é da esquerda globalista o Lula é do comunista você pode ver que na situação da guerra o Biden está contra a Rússia o Lula está a favor da Rússia cara na situação de Israel o Biden está com o Israel uma coisa incrível primeira vez que o Biden acertou na história quer dizer você vê o Biden acertando nas duas guerras apoiando a Ucrânia apoiando o Israel e Lula apoiando o Rússia apoiando o Hamas então você vê que o Lula ele erra nas duas guerras o Lula só erra o Lula é aquele relógio que não acerta duas vezes é inacreditável porque um relógio quebrado acerta duas vezes o Lula não acerta duas vezes ele quer dizer ele desafiou a ciência ele não consegue acertar duas vezes é inacreditável um relógio quebrado acerta duas vezes no dia o Lula não acerta pior que o relógio quebrado não dá é tipo é relógio quando vai dar quatro horas o cara bota pra trás quer dizer não chega as quatro então nunca acerta nunca acerta porque quando vai chegar ele volta quando vai chegar ele volta então o Lula é a vida toda errando e difícil você ver o momento que o Lula acerte então você vê a diferença do Lula é grandiosa entre ele e o Biden nenhum dos dois presta mas eles não são iguais a gente tem que diferenciar essas duas coisas pras pessoas entenderem cara agora o Biden ele está com essa grande mídia brasileira a Globo ama o Biden a grande mídia o mercado ama o Biden então se eles amam o Biden e o Lula começa a romper com o Biden eles também vão romper com o Lula então a gente tem que entender o que está acontecendo e isso aí pode ser o começo do fim desse dessa desgraça que tem no Brasil né exatamente por isso que eu te trouxe aqui Fabião porque você tem as análises suas são precisas sobre geopolítica principalmente e o povo aqui está carente né o povo do meu canal aqui carente desses estudos aí que você traz e é muito bom para elucidar aqui a nossa mente para o povo também não desistir cara porque tem uma luz no fim do túnel tem uma luz no fim do túnel né justamente o rompimento do sistema com o Lula pode levá-lo a cair isso é muito favorável a nós brasileiros vamos ver isso aqui Embaixada de Israel diz que não sabia da presença de Bolsonaro em exibição de ataques ida de ex-presidente a reunião na Câmara foi alvo de críticas de petistas e causou mal-estar com o Itamaraty agora eles começam a articulação para negar tudo o que Bolsonaro fez todo o esforço que Bolsonaro fez né para salvar os brasileiros de lá que eu acho que a intenção de Bolsonaro Fábio pelo que nós conhecemos um pouco do caráter dele né nós não convivemos com ele mas o pouco que nós sabemos sobre o caráter do Bolsonaro né sobre a honestidade dele acredito que ele teve uma boa intenção de salvar realmente aquelas pessoas de lá tirar aquelas pessoas realmente de lá e não é dar uma rasteira como ele deu um carrinho né como a gente diz no futebol no Lula e roubar a bola eu acho que as pretensões dele eram muito mais assim reais humanas do que propriamente derrubar o Lula neste momento né é o Bolsonaro ele foi genuíno né ele simplesmente não foi uma jogada política o Bolsonaro simplesmente ele fez o que estava o seu alcance para ajudar as pessoas bem simples assim agora o Lula ele tem ódio do Bolsonaro você lembra daquele vídeo cara o Lula pé da vida porque ele chamava o Bolsonaro de mito 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 e ninguém chama o Lula de mito então você vê que o Lula ele tem ódio do Bolsonaro e pelo ódio o Lula reagiu da forma que deu a vitória ao Bolsonaro porque se o Lula fosse alguém de caráter né porra eu estou pedindo demais né mas se o Lula tivesse caráter o Lula simplesmente ia falar parabéns presidente Bolsonaro excelente trabalho e acabava acabava o momento né porque acabou o Lula continuaria com crédito né porque ele falava por cima né exatamente muito bem o presidente Bolsonaro fez um bom trabalho parabéns isso pronto ele sairia por cima mas o que aconteceu como ele é incapacitado e não conseguiu trazer as pessoas e estava tendo essa briga toda e então eu falei pra você a pessoa vai entrar em argumento de que foi Lula foi Bolsonaro foi Lula foi Bolsonaro vamos ficar brigando nisso o ponto é que já deu ruim pro Lula porque se você já tem esse argumento é porque Lula já perdeu já perdeu era só o Lula ter parabenizado o Bolsonaro e tudo isso estaria tranquilo o Lula estaria tirando foto pras próximas eleições mas o ódio dele ao Bolsonaro e o Bolsonaro fez de uma maneira totalmente genuína não era uma uma propaganda política não é nada política o Lula fez isso uma propaganda política o Lula levantou isso com ódio dele o ódio do Lula o ódio dos deputados o ódio da grande mídia todo mundo nervoso várias matérias da mídia cara dizendo que Bolsonaro roubou a imagem Bolsonaro roubou isso Bolsonaro fez isso Bolsonaro apareceu que era você ou não Bolsonaro cara todo mundo começou a falar do Bolsonaro que Bolsonaro fez isso 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 pronto eles deram a vitória ao Bolsonaro mais uma vez cara entendeu Bolsonaro não estava buscando nada político eles colocaram isso na política e Bolsonaro só comemorou o gol é bem simples assim ele só botou a bola para dentro porque eles prepararam a bola isso isso mostra que Bolsonaro realmente é um mito eu na época de Bolsonaro eu assim relutava em chamar ele de mito porque logo no comecinho quando ele entrou porque eu falei assim caramba esse cara pode me decepcionar ficar chamando um cara de mito faz com que o ego dele se infle e ele possa poder tomar conta dele porque é ser humano mas não é o que aconteceu Fábio Bolsonaro até hoje mesmo inelegível ele poderia ter toda a revolta do mundo Fábio Bolsonaro poderia jogar tudo para cima e viver com a sua filha com a sua filha que ainda é criança viver com a sua esposa bem em outro país esquecer totalmente os brasileiros esquecer totalmente a política ele podia ser um cara rancoroso um cara que falasse assim caramba eles quiseram o Lula então vou vou deixar para lá mas ele sabe a jogada ele sabe o que aconteceu ele sabe o porquê que ele saiu ele sabe que pode voltar diretamente ou indiretamente porque ainda tem uma PEC tramitando do Bibo Nunes do deputado Bibo Nunes que pode alterar a ineligibilidade dele para dois anos talvez isso possa acontecer possa ser aprovado por um milagre divino porque as emendas são jogadas a mala de ouro é jogada na mesa e os deputados principalmente do Centrão se vendem então se essa PEC passar por um milagre lá possa ser que Bolsonaro seja candidato em 2026 só por um milagre mas se isso não acontecer qualquer pessoa Fábio qualquer pessoa que Bolsonaro chegar e fizer assim o Fábio vai ser candidato a presidente do Brasil você ganha a eleição entendeu por causa da honestidade deste homem ele não vai escolher qualquer pessoa para substituí-lo numa possível volta Eu bato bastante sobre isso eu falo bastante sobre a virada do jogo eu acho que em 2026 a gente vira esse jogo e nós iremos ganhar mas precisamos lutar e a luta começa de agora e muitas pessoas elas não entendem por exemplo a gente fala assim agora a casa caiu o fim do Lula impeachment do Lula aí a pessoa fala mas pô se você acredita que tudo vai acontecer em 2026 por que você está fazendo vídeo hoje imagina a pessoa acha que a gente vai parar de fazer vídeo espera até 2026 a gente começa a falar do Lula cara eles bateram no Bolsonaro durante 5 anos era todo ano o Bolsonaro vai ser impeachment 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 ou seja eu tento explicar para as pessoas da maneira mais fácil possível a política é igual um torneio o campeonato brasileiro de futebol cada dia um jogo aí tem dia que você ganha um jogo tem dia que você perde o jogo tem dia que o jogo empata então cada dia você narra um jogo olha hoje nós ganhamos ah hoje nós perdemos e isso aí vai acumulando os pontos que vai dar o resultado em 2026 cara se você não criticar o Lula agora se você não falar de impeachment de Lula agora por exemplo tem muitas pessoas que são elas estão muito assim no lado negativo né tipo o deputado abriu fez um pedido de impeachment do Lula ah não vai dar em nada pô a Dilma teve 61 pedidos de impeachment até um deu alguma coisa Bolsonaro teve 151 pedidos de impeachment e não deu em nada então quer dizer que você vai desistir no primeiro pedido de impeachment poxa a Dilma levou 61 então o que acontece cada pedido de impeachment é uma paulada no Lula entendeu cada pedido é uma paulada cada pedido é uma vitória naquele dia então de repente você acumulando você vai desgastando o governo ah Fábio poxa você faz um vídeo a casa caiu não caiu nada hoje caiu o Lula teve uma proposta de lei que foi barrado então caiu imagina o veto do Lula sendo quebrado na câmara a gente fala pô a casa do Lula caiu pô não caiu nada pô o cara o veto dele foi quebrado mano claro que caiu só que caiu hoje é o jogo de hoje hoje nós ganhamos esse jogo agora vai acumulando você vai o que derretendo esse governo chegando em 2026 ele chega fraco ele chega capanga ele chega caindo aí a gente vai e vence entendeu então não adianta a gente querer não fala nada do Lula agora chega 2026 a gente fala pô meu irmão aí é tarde aí você não não desgastou o governo você não fez nada contra esse governo então as pessoas tem que entender o que realmente é a política e bota assim um jogo de futebol cara e a gente tem que contar esses pontos chegar em 26 a gente ganhar porque imagina Mário 2026 cara nós teremos 54 senadores 54 senadores indo para para eleição reeleição e etc são 54 cadeiras nós conseguimos agora em 2022 a maioria das cadeiras eram 27 nós conseguimos aí cara 9 que são raiz supostamente mas nós conseguimos o que 18 cara 18 de 27 então é mais da metade então se a gente pôr de 54 imagina se a gente consegue 30 Mário 30 tô falando um número por baixo 30 nós teremos 39 raiz sem contar os outros 11 entendeu então a gente tá falando aí a gente já tinha voto suficiente pra impeachment Alexandre de Moraes impeachment juiz impeachment presidente cara tem voto suficiente pra passar leis pra fazer tudo então o Brasil realmente dá a volta por cima agora vai depender de cada pessoa entender que a gente tem que jogar um jogo todo dia todo dia um jogo a gente tem que tentar vencer todo dia um jogo entendeu é todo dia uma batalha pra gente vencer a guerra e se as pessoas entenderem isso não esfriar não desistir cara a gente vai ganhar cara nós vamos ganhar esse jogo entendeu hoje foi uma grande vitória exatamente é boa essa ilustração que você deu porque justamente o adversário quer que a gente é contundido do jeito que nós estamos né com a perna machucada vamos dizer assim depois da saída de Bolsonaro que nós venhamos simplesmente a pendurar chuteiras né Fábio desistir de vez da jogada desistir de vez da batalha do torneio e não é isso que nós vamos fazer porque você tem uma força dentro de você e essa força ela tem que fluir nós precisamos nos unir é por isso que a gente faz esses títulos nós fazemos essas capas pra que você que tá aí não desista porque nós aqui que fazemos vídeos diários eu aqui no Direita no Brasil o Fábio no Vida Gringa nós fazemos vídeos todos os dias é sem folga né Fábio você não tem folga mas depois que você começou a trabalhar aqui você não tem mais folga na sua vida você não sabe até viajando né Fábio às vezes você vai pro México lá você grava vídeo da onde você estiver então assim até eu também né tô de mudança agora como você sabe mas eu vou tá todos os dias sem folga sem folga levando as coisas pra outro lugar e gravando o vídeo porque nós achamos essencial estarmos jogando todos os dias todos os dias eles querem nos calar justamente porque nós não desistimos cara eu lembro Mário nos últimos dois anos se eu fiquei um dia sem fazer vídeo cara aí nego pensa né não é mole é mole é só sentar e fazer vídeo é mole dois anos mano dois anos de você dois anos pode estar onde você esteja e você vai pega aquele tempo e faz um vídeo cara dois anos deve ser mais deve ter uns três anos seguidos sem não cara ficar um dia feriado chuva sol tem um vídeo não é mole não meu irmão pensa nisso aí isso não é mole não mas é algo que a gente precisa fazer cara porque muitas pessoas como você colocou Mário eles estão desanimados muitas pessoas já não falam mais de política muitas pessoas já pularam do barco e nós precisamos trazê-los de volta cara porque nós precisamos de cada uma dessas pessoas para que a gente possa trazer o Brasil voltar o Brasil no eixo novamente a gente precisa de cada um a gente precisa resgatar essas pessoas que já não acreditam mais de tanta mentira que foi contada tanta ilusão que foi passada essas pessoas nós precisamos encontrar essas pessoas e trazê-las de volta para que não haja mais essa ilusão que elas não venham mais ser iludidas que ela venha agora assistir o seu canal o meu canal botar o pé no chão e entender exatamente como a gente explica não é muitas pessoas pensam que o impeachment do Lula é cartão vermelho já viu o cartão o jogador dá um soco no cara o cartão vermelho está fora então o cara pensa que impeachment é isso é cartão vermelho é um juiz que pega um cartão vermelho o cara está fora porém um jogador sai mas o time continua jogando mas é aquela coisa também Mário o processo de impeachment é uma das coisas mais difíceis que existe e por que que é? é porque tem que ser você não quer que todo presidente seja impeachment por nenhum motivo então eles colocaram na constituição algo complicado para impeachment um presidente então as pessoas tem que entender a burocracia que não é um cartão vermelho que você levando o cara é impeachment tem várias coisas é uma receita de bolo tem que acontecer todas essas coisas para o bolo sair legal se você errar em uma dessas coisas o bolo não sai entendeu? então é esse que é o problema então tem que ter então é possível? é mas é complicado é passo a passo é assim que pode acontecer então as pessoas tem que sair da ilusão e entender isso porque a gente vai vencer de uma maneira ou do outro vamos vencer mas temos que trazer essas pessoas de volta sair da ilusão sair dessas coisas malucas e a gente conseguir essa vitória é isso aí Lula está vivo né Fabião? vivo e bem vivo não está usando máscara não mas é isso aí a gente não pode desistir cara porque nem os comunistas nem os globalistas penduram suas chuteiras eles estão lutando como você disse o cartão vermelho um sai e continua todos trabalhando ali como equipe pode quererem se matar uns os outros lá quererem derrubar uns os outros mas eles continuam firme e forte e a direita precisa se unir cada vez mais Fabião agradeço a sua presença aqui nesta live prometi ao meu público aqui que eu vou trazer mais lives aqui eu estava com saudade de falar com eles aqui é bom essa conexão nossa e esporadicamente vou te convidar novamente para você estar vindo aqui para a gente falar de geopolítica novamente muito obrigado pela presença meu amigo e dê aí as considerações finais no direita no Brasil ah cara sempre bom a gente estar aqui tentar bater um papo com o povo é muito bom as pessoas entenderam o que a gente está falando escutar a direita nós somos assim você não precisa concordar com tudo você não precisa concordar com a gente você pode discordar cada um pensa da maneira que quer pensar mas escuta o que a gente está falando pensa no que a gente está falando para que você tenha uma opinião formada sobre isso e entenda o que foi falado e você discordar ou concordar vamos aumentar o nosso conhecimento aumentar a nossa visão ver um outro ponto de vista tentar colocar isso no seu argumento para ver o que realmente está acontecendo no Brasil mas a nossa intenção é salvar o Brasil a intenção é essa é salvar o Brasil salvar você salvar o futuro do Brasil porque realmente o nosso futuro na mão desse desse cara aí não vai não vai então o Brasil ele está condenado a fundar com a esquerda no poder então cara não esqueça não de se inscrever no meu canal lá eu faço vídeo também todo dia 6 da manhã e às 20 horas todos os dias e dá uma força para a gente vamos nos unir porque precisamos dessa união para a gente realmente vencer essa batalha não é uma batalha fácil mas é vencível a gente consegue vencer se a gente se a gente nos unir com isso aí então obrigadão aí galera Deus abençoe vocês aí Deus abençoe Fabião muito obrigado pela presença pessoal que ficou aqui até o final escreve aí nos comentários embaixo para eu saber que você chegou até o final Bolsonaro o melhor presidente do Brasil para deixar o Lula mais nervoso ainda deixa o like compartilha muito esse vídeo em todos os grupos bolsonaristas cristãos de direita conservadores até o próximo vídeo Deus abençoe você a sua família a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor até mais valeu Fabião e aí e aí e aí